Bom, é o seguinte, deixa eu tratar de um outro assunto aqui, que é o da Amanda Albaque. É o seguinte, a Amanda Albaque, a jovem que saiu aqui de Curitiba pra uma festa em Santa Catarina. Estaria tudo bem se ela tivesse voltado vivo pra casa, mas ela não voltou. O Daniel Silva, o Daniel Silva não, perdão, Santos, Daniel Santos tá aqui. Obrigado, Daniel, pela sua presença mais uma vez. Você viajou, o Daniel foi pra Santa Catarina, acompanhou esse caso desde o início. Eu me lembro muito bem que era um sábado que nós estávamos, inclusive, aqui no programa. Quando surgiu esse caso, você foi pra lá, pra Fazenda Rio Grande, acompanhou o caso. Na porta da delegacia, inclusive. Na porta da delegacia. Você sentiu o sofrimento da mãe, inclusive, naquele dia, que quase desmaiou na porta da delegacia. E a gente, desde lá, vem acompanhando esse caso. Doutora Marcia, a senhora também sabe disso. Daniel, essa sua viagem, essa sua cobertura, essa sua reportagem por lá, traz agora muitos detalhes importantes, né, Daniel? Boa tarde. Boa tarde, Jasson. Boa tarde pra quem tá nos acompanhando. Doutora Marcia também, a todos do Balanço Geral. A gente tem partes principais desse acontecimento que, infelizmente, culminou com a perda de mais um filho, né, na dona Darcilma, de quatro filhos. Agora ela tem só um, o Diego Albaque, que é o mais velho. Os outros três filhos foram mortos por traficantes no intervalo de dez anos, Jasson. Tem essa, né? Os três filhos pelas mãos de traficantes. Então, o primeiro acontecimento, a despedida dela rápida, né, no fim de semana. Já se despedindo da mãe, do irmão, dizendo que ia pra uma festa. O segundo acontecimento marcante dessa história toda aí, a foto que ela postou na rede social, a última foto dela, no dia 13. Uma foto que ela está ali, né, na praia, tá se divertindo, tá curtindo, aproveitando os momentos. E depois o desenrolar todo dessa história que vem com a festa e depois a residência dos amigos, supostos amigos. Porque hoje a gente já sabe que de amizade não tinha nada ali, né, Jasson? E você preparou uma reportagem que a gente vai trazer agora pra você que está acompanhando aqui o Balanço Geral, veja. Ela chegou no sábado à noite e domingo de manhã a gente se arrumou pra ir pra festa e domingo à noite a gente retornou pra casa e segunda-feira de manhã ela foi embora. A polícia diz que Daiane mentiu no início das investigações e inventou uma história nessa entrevista por telefone. Era só um enredo, só uma história. Por intermédio dessa história ou de outras que foram apresentadas na investigação, é que se refutou essas declarações por outros meios de prova e chegou-se então à prisão dos investigados, né? Assim fez para proteger o marido, assassino confesso. Nesse momento, Amanda Albaque estava morta e enterrada na praia de Itapirubá, a 17 quilômetros de Laguna, no litoral catarinense. Amanda saiu de casa na noite de 12 de novembro. Tinha pressa na despedida, relembra o irmão Diego Albaque. Ela chegou na sexta-feira e falou pra minha mãe que ela ia pra uma festa em Santa Catarina e foi basicamente isso que ela disse. De Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, ela seguiu para a residência de Douglas e Daiane, em Imbituba, a cerca de 100 quilômetros de Florianópolis. Fim de semana de festa. Fotos com amigos, outros que ela havia conhecido ali mesmo em Jurerê, como esse do fundo. Victor, irmão de Douglas. Os últimos momentos de Amanda. Segundo, se apurou até esse momento, um dos investigados se sentiu contrariado porque a vítima teria encaminhado uma foto dela com a arma, a arma de fogo que ele tinha, para terceiras pessoas, o que denotava aí a possível delação do envolvimento dele com o tráfico de drogas. Essa é a versão apresentada pelo casal Douglas e Daiane e Victor. O que seria apenas uma brincadeira para Amanda foi gatilho de custo alto. Sua vida. Ele se sentiu contrariado e constrangido e achou que poderia, inclusive, colocar em xeque aí a vida dele. E aí ele tomou essa iniciativa. Fotos não foram encontradas. O celular de Amanda destruído por Douglas. Homem perigoso, envolvido com traficantes de drogas, à noite decidiu que Amanda não voltaria para casa. Com a arma apontada para a cabeça, ela sentiu o suposto amigo se tornar seu algoz. O último rosto que ela veria. A última voz que ela ouviria. 17 quilômetros de tortura, sabendo que não sairia com vida. No trajeto, ao que tudo indica, segundo as investigações, ela já estava ciente de que seria executada. É isso? Sim. E como é que a senhora classifica esse tipo de atitude? Inclassificável. Exato. Inclassificável. Quilômetro 296 da BR-101, na pista sentido Florianópolis. Está ali a placa indicando, ó, Itapirubá Norte, Roça Grande. Local escolhido pelo assassino para executar a manda. Vegetação, areia, buracos, área alagada. À noite, esse caminho é ainda mais perigoso, com risco de atolar o carro e não ter para quem pedir ajuda. Justamente o local escolhido por Douglas. O local de difícil acesso. A gente tem dificuldade de caminhar por aqui para chegar até o local onde o Douglas trouxe a manda forçada na mira de uma pistola. Na verdade, o investigado reside naquela localidade, próximo ali aos Itapirubá. Então é conhecedor ali daquela região de pontos propícios para fins de ocultação. Escolheu porque mora e conhece bem aquela região. Caminhada de mais de 600 metros até chegar próximo a algumas dunas. Montes de areia a quase um quilômetro do mar. Segundo as investigações, por volta das oito e meia da noite, Douglas trouxe a manda para essa parte aqui da praia em meio à vegetação. Ele a empurrava, a ameaçava com uma pistola nove milímetros apontada o tempo todo. Ela foi obrigada a caminhar, a vir até aqui e, segundo as investigações, a cavar a própria cova. Isso demorou um certo tempo, dada a profundidade da cova na areia. Quando ela terminou, ele determinou que ela mandasse uma mensagem de áudio para a mãe. Oi, eu estou indo embora, eu consegui o Uber hoje, só para ir embora. Eu já estou indo, de madrugada eu chego. Em seguida, atirou duas vezes contra ela. Disparos à queima-roupa. Ela foi enterrada na cova que havia acabado de cavar. Delegado, qual foi a reação dele ao chegar ao local e apontar onde estava enterrado o corpo? Na verdade, ele apresentou algumas teses, enfim, alega em sua defesa que, após esses fatos, está tentando mudar de vida. E o primeiro passo para mudar de vida seria o perdão dos seus atos e, a partir de então, é que passou a colaborar com a investigação. Mas ele se entregou ou só fez isso a partir do momento que a polícia o alcançou? Não, lógico, depois de todo um contexto investigativo, de todas as provas produzidas, que ele começou a colaborar com a investigação. Ele já estava preso? Já estava preso. A polícia ainda não sabe se Douglas contou com a ajuda do irmão para executar o crime. O que cada um fez? Certo. Vai ser apurado nos próximos dias uma delimitação da participação moral, auxílio material ou moral, a respeito desses fatos. A execução, o crime propriamente dito, foi praticado por apenas um deles. Daiane, segundo as investigações, sabia das ações do marido e isso inclui a morte de Amanda. Tanto que o casal e Victor decidiram retornar a Canoas, cidade de origem deles no Rio Grande do Sul. Mas não adiantou. A polícia alcançou os três com mandados de prisão. E por que ele estava no Rio Grande do Sul? A investigação aponta que, posteriormente a esses fatos, eles fugiram para lá porque são natural de lá. Então antecipou um retorno deles àquele estado. Dois dias atrás das grades foram suficientes para Douglas indicar o local onde havia executado e enterrado o corpo. Daiane e o cunhado Victor também decidiram contar o que ocultaram por quase 20 dias. O motivo torpe, recursos que tem a impossibilidade da defesa, a traição, mas o que mais nos chamou nesse momento, momento crucial, inicial das investigações, já era a traição. Amanda já conhecia esse casal, depositava confiança nesse casal e foi por intermédio dessa confiança que acabou, né, que acabaram se utilizando para fins de ceifar a vida dela. Mãe de uma menina de dois anos, Amanda era a caçula de quatro irmãos. Dois mortos em 2010. Franciele Albaque, de 23 anos, e um menino de 11. Os dois foram executados por traficantes. O crime comoveu a sociedade de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Onze anos e a história se repete na família da dona Darcilma. Auxiliar de serviços gerais, essa mãe tentava superar a perda de dois filhos. Agora não pode mais abraçar Amanda, a exemplo dos irmãos mais velhos, morta pelas mãos de um traficante. Oi, eu tô indo embora, eu consegui o Uber hoje só pra ir embora, eu já tô indo, de madrugada eu chego. Gente, toda essa história, é, não vou dizer que ela terminou, né, porque a história não termina, porque ainda há a investigação da polícia. Existem inúmeros fatos que ainda têm que ser esclarecidos, né, devem ser esclarecidos. Mas o corpo de Amanda Albaque, de 21 anos, foi velado nesse domingo na Fazenda Rio Grande, aqui na região metropolitana de Curitiba. A Amanda ficou 20 dias desaparecida, como você viu na reportagem, antes de ser encontrada, morta na praia de Santa Catarina. A Amanda era promotora de vendas, então ela deixa a mãe, o irmão e uma filha de dois aninhos. Daniel Santos, é, nós tentamos até conversar com a família, mas a família tá desestruturada, tá sem condições. Já perderam os filhos, a mãe, essa mãe já perdeu dois filhos, o Diego já perdeu dois irmãos, há 10, 11 anos atrás. Família tá destroçada. E o sepultamento ontem também. O sepultamento foi ontem, né, quer dizer... A fase do luto. Pra família termina nesse momento, Daniel, essa busca. Exato. Deram fim à história da Amanda, a Amanda foi encontrada, né, enterraram a Amanda. Mas ainda tem muitas coisas que precisam ser esclarecidas. Esse trio, o Douglas, o irmão dele, o Victor, a Daiane, são pessoas envolvidas com o tráfico de drogas? De acordo com a polícia, sim. Tanto que o Douglas, o Douglas teve medo de Amanda mandar essas fotos, esses áudios pra grupos de WhatsApp. E segundo a polícia, essa foi a motivação, Jásson. Esse foi o motivo dele ter decretado a morte dela, mas assim, horas depois, ele a manteve em cárcere privado por aproximadamente 13 horas. E a Amanda tentando sair da casa. Deixa eu embora, deixa eu embora. Ele negativo, daqui você não vai sair não. Pode ficar tranquilinha aí. Fica tranquila que eu tô decidindo o que fazer com você. Depois de 13 horas, segundo as investigações, ele arruma uma pá. Ela pega essa pá, põe dentro do carro e ali os dois saem, ela com uma arma apontada pra cabeça, uma calibre 9mm. E é aí que as pontas começam a ficar um pouco mais soltas. Ele fez isso sozinho? Então, justamente nessa questão que eu perguntei pro delegado, mas delegado, o crime, o delegado, deixou isso bem claro na entrevista coletiva e depois conversando aqui com o Balanço Geral, que ela havia sido alvo de um deles, somente o Douglas. Mas o deslocamento, essa parte precisa ficar um pouquinho mais clara, Jasson. Como é que transita por aproximadamente ali 17, 20km com uma pá? Uma pessoa que sabia que estava sendo levada para um local de morte, né? Sendo ali vítima de tortura durante todo esse caminho. 20km de tortura, mais o tempo que ela precisou cavar a cova. E ele não conta com a ajuda de ninguém, de nenhum apoio pra fazer tudo isso? Não faz sentido. Não fecha, essa parte ainda não fecha, Jasson. É, Daniel, você tá certo, porque veja, ele estaria conduzindo o veículo, segurando uma arma, mantendo uma pessoa, em qualquer momento que a velocidade do carro diminuísse, essa pessoa poderia sair correndo. Então, o sentido faz sim que ele tivesse sido acompanhado, pelo menos até o início da trilha a pé. Talvez, desse momento em diante, ele tivesse tomado as rédeas da execução. Mas não faz sentido ele se expor a um risco durante esses 17km, se expor a esse risco dessa pessoa sair correndo. Mas uma coisa, Daniel... Botar a mão no volante, girar esse volante, provocar um acidente, pra se livrar... Pra ter a mão na buzina. Exato, pra se livrar de um risco de morte. É difícil de entender que uma pessoa saiba que tá sendo levada à morte, né? E não reaja de alguma forma, que acate tudo de maneira obediente, passiva. Não é verdade? Imagina, sozinho, uma arma apontada, em algum momento, será que ela não pensou em correr, fugir, fazer alguma coisa, salvar? Porque é o instinto natural nosso. É o nosso instinto natural de sobrevivência. Será que ele contou uma outra história pra ela? Será que disse que iria fazer alguma outra coisa? E conseguiu fazê-la com que pegasse essa pá? Mas é difícil de pensar que a pessoa não tivesse entendido o problema que ela tava metida. A possibilidade seria que ela utilizasse do temor dela. Olha, se eventualmente você sumir, eu sei onde sua mãe mora, onde sua filha mora. Eu poderia ter transferido a ameaça pra outra pessoa, pra mantê-la durante algum período inerte. Mas esse trânsito todo, seria natural que ela tentasse de qualquer forma fugir. Eles se conheciam há muito tempo? Eles tinham alguma relação anterior que justificasse essa confiança? Daiane e Amanda já eram amigas em Fazenda Rio Grande. Já tinham uma amizade do passado em Fazenda Rio Grande, ainda do período de adolescência. Aí tem essa mudança da amiga para o estado catarinense e tem essa aproximação. A amiga está lá, tem uma casa, já está casada, recepciona Amanda na residência deles. Ô Daniel, eu vou te pedir uma parte só pelo seguinte, que essa informação pra mim é nova. Essa informação pra mim é nova, né? De que eles já eram amigos na Fazenda Rio Grande. Quer dizer, por isso ela depositava a confiança nesse casal. Exato, exato. Então ela foi realmente traída. Totalmente. Totalmente traída, porque ela depositava a confiança na Daiane. E aí é o seguinte... Tanto que ela sai de Fazenda Rio Grande, mas os pais, tá, mas você vai pra uma festa, vai ficar na casa de quem? Não, vou ficar na casa da Daiane, tá tranquilo. Normalmente, pessoas que você conhece, né? Exato, exato. Pra recepcionar a Daiane em Imbituba. Agora o detalhe que o Daniel chamou a atenção hoje, doutora Márcia, e você que tá me assistindo também, é importante que preste atenção. No momento em que ela grava o áudio pra família, dizendo que está no ponto pra pegar o Uber, o carro de aplicativo, né? O carro de aplicativo que ela iria utilizar pra vir pra Curitiba, nesse áudio, já dá realmente a impressão... Eu não tinha notado, hoje, quando o Daniel chamou a atenção pra essa situação, se vocês observarem, existe realmente um áudio ambiente, onde ela grava, né? Dizendo que está indo pra casa, nesse áudio ambiente, dá pra perceber aquele vento de mar. Sabe o vento de mar, quando você caminha à noite, pela beira da praia, aquele silêncio, não tem ninguém. E aí, você ouve isso. Quer ver? Maria, roda pra nós esse áudio da Amanda, por favor, que ela mandou pra mãe. Oi, eu tô indo embora, eu consegui o Uber hoje, só pra ir embora, eu já tô indo, de madrugada eu chego. Aqui, ó, repete pra mim esse áudio, por gentileza. Oi, eu tô indo embora, eu consegui o Uber hoje, só pra ir embora, eu já tô indo, de madrugada eu chego. Conseguiu, doutora? E se lembrar, como o Daniel esteve lá, e naquele momento em que ele mostra, esse é o local, você vê que realmente é um local que venta muito. A vegetação? Faz muito barulho. Dá pra comparar que realmente, o som é muito semelhante. Ali é o seguinte, Jássio. Ou seja... Explicando em ordem cronológica, eles caminham por aproximadamente 600 metros, né? Ainda não tá muito clara essa questão de alguém ter ficado no carro ou não, mas, segundo o Douglas, ele leva a Amanda, sempre com uma arma, uma pistola 9mm, a mesma que ela teria tirado foto um dia antes, espalhada em grupos de WhatsApp, até agora a polícia não teve acesso a essas fotos. Leva ela com a arma apontada e escolhe o local, é aqui, aqui mesmo, pode começar a cavar. Depois que ela termina de cavar, aí ele pede pra ela gravar esse áudio e mandar pra mãe. Ele ainda, segundo a polícia, teria confirmado, mandou o áudio, deixa eu verificar aqui, ah, ok, mandou sim. Aí vem a execução, infelizmente, com dois disparos de pistola e em seguida a destruição do aparelho da Amanda. Ele poderia estar tentando proteger a Daiane e o Victor? É possível, é possível. É um dos caminhos que a polícia tenta desvendar a partir de agora, porque a autoria tá muito clara, Jássio. Ele levou a polícia até o local e, segundo as investigações, foi apenas depois de 48 horas atrás das grades que ele teria chamado a polícia e dito o seguinte, preciso começar a me redimir por tudo que eu já fiz e eu vou mostrar a vocês onde está a Amanda Albaque. A partir desse momento, ele decide, então, colaborar. Coincidiu com a nossa presença lá em Laguna, em Ibituba, porque foi justamente naquela manhã e quem lhe indicou o local ainda teve dificuldades de reconhecer durante o dia, mas identificou e localizou juntamente com a polícia. Impressionante, né, doutora, que bateu o arrependimento depois de ter longas conversas com a polícia, né? É, isso chama minimizar danos, ou seja, assim, ó, nós todos vamos presos na mesma... Pera um pouquinho, eu não tenho mais salvação, então, eu vou e vocês ficam pra que, inclusive, possam me apoiar depois. Então, claro, a investigação não cai nessa, ela vai continuar até realmente chegar a toda essa dinâmica. Mas é uma questão, quando ele faz a confissão, quando ele pega e diz assim, Ah, só eu fiz, só eu fiz, só eu fiz, ele está querendo diminuir os danos pra que essas outras pessoas fiquem menos tempo presas, né? E ficando menos tempo presas, possam até auxiliar na continuidade, né, Jason? Ô, Daniel, e agora a polícia trabalha de que forma pra fechar esse caso? Prisão temporária para os três. A temporária tá vencendo hoje. Ao que tudo indica, Daiane e Victor serão liberados. Todos liberados, mas a doutora sabe aqui, a doutora Márcia, né? O endereço, tudo certinho, todos os dados, todas as informações pra polícia, caso preciso dos dois, encontrá-los com facilidade, não o que fizeram lá em Canoas, que ela tentou fugir, viu, Jason? Assim que a polícia fechou o cerco, ela correu pros fundos da residência. Mas não tinha mais jeito, o cerco já estava fechado. Há uma forte possibilidade de hoje já termos essa conversão de temporária em preventiva para o Douglas Straccione, preventiva por tempo indeterminado. Conclusão do inquérito em aproximadamente três semanas. Mas ela e o Victor devem ser soltos hoje. Hoje há essa grande possibilidade. Vencendo a prisão temporária, ela pode não ser renovada para o Victor e para a Daiane. Agora o Douglas não. O Douglas é cadeia por muito tempo, viu? Você tá vendo aí na tela? Então o Douglas é o de boné, né? É esse aí. O Douglas Straccione Silva é o homem que assumiu a bronca que teria tirado, disparado dois tiros, então, contra a Amanda Albaque. A Daiane, amiga dela na fazenda Rio Grande, que foi pra Santa Catarina. Exato. Pensou esse casal, ela depositava confiança. E o Victor, ela estava se relacionando com o Victor? Exato. Tem uma outra foto que a produção separou aí pra gente que mostra todos. É a foto todos. Poder colocar aí? Aí, aí, essa foto. Aí está, Jasson. Essa é a foto que a gente estava comentando agora há pouco. Ela registra o momento em que ambos estão se divertindo na tal festa que ela saiu aqui de Fazenda Rio Grande pra aproveitar. Infelizmente, ali está o seu algoz. Está o que, naquele momento ali, estava ficando com ela, os dois aproveitando juntos. E a amiga da onça. E é difícil até de pensar que os outros dois não soubessem que o Douglas estaria planejando isso, né, doutora? Não, é impossível chegar e dizer, ah, não, eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Eles estavam todos presentes na mesma casa, né? As discussões não deviam ser feitas de forma escondida. Mas a decisão a respeito da manutenção, não da prisão, depende não só do crime, mas também de outras coisas como os próprios antecedentes. Como o Douglas tem antecedentes bastante pesados, isso justifica, sim, a manutenção dele pra uma preventiva. A determinação se vai ser renovada essa temporária para os demais, em razão da necessidade de mais provas do inquérito, ou então que se transforme em prisão preventiva, vem a partir de uma solicitação ou do delegado ou do próprio Ministério Público e daí a decisão judicial. O delegado já antecipou agora há pouco que não vai pedir, pelo menos em relação a Daiane e Vitor. Nesse momento, segundo ele, acabou de conversar com a gente aqui, não há elementos suficientes para uma conversão, um pedido de preventiva da Daiane e do Vitor. Mas peraí que eu quero entender melhor essa história, peraí que eu quero entender melhor essa história, eu quero saber da doutora Marcia também, se não é o caso deles também permanecerem atrás das viadas. Deixa eu dar esse recado rápido aqui, ó, vem cá, vem comigo aqui.